Em São Filipe do Fogo, o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social reconheceu que o fenómeno do abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é mais do que mostram os dados e as denúncias. Durante a cerimónia de abertura do ato da Semana Nacional de Luta contra Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, Elísio Freire afirmou que, infelizmente, os dados disponíveis do ICA e do Ministério da Justiça indicam a dimensão inaceitável desta problemática um pouco por todo o país, com contornos particularmente preocupantes em ilhas como Fogo, Santo Antão, Santiago e Sal. Considerou ainda que não se pode negligenciar, descuidar, abafar ou tolerar este mal que insiste em permanecer, apesar do esforço combinado de diversos agentes. Este governante ressaltou que o governo manterá e redobrará os esforços, uma vez que não é aceitável que uma criança ou um adolescente esteja exposto ou seja obrigado a passar por este sofrimento. Frisou a mesma fonte que o mais preocupante é o facto de saber que este fenómeno é mais significativo do que mostram os dados e as denúncias. Ainda assim, muitos casos ficam escondidos sob ameaças, complicidades e segredos, acima de tudo impostos por quem deveria proteger e cuidar. Referiu a mesma fonte que a meta é a eliminação total de violência e abuso sexual, reconhecendo que se trata de uma meta ambiciosa e que exige um trabalho reforçado de todos, desde a família que se deve assumir a sua responsabilidade, passando pelas organizações da sociedade civil, instituições públicas e privadas até o mais alto nível.